Olá, meu dades! Eu estou gravando esse vídeo unicamente porque vocês me pediram muito aí nos últimos dias nas minhas redes sociais pra assistir a segunda temporada e gravar o vídeo. Eu já assistiria, independente, a segunda temporada de You, porque eu gostei muito do gancho que eles colocaram na série, que não tem no livro. Eu já tenho um vídeo aqui, livro versus série da primeira temporada, que eu vou deixar aqui em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. Também deixarei embaixo na descrição. Antes de tudo, peço seu joinha, sua contribuição, por favor, lembre-se que isso é só a minha opinião. Então, eu não tô aqui obrigando ninguém a concordar, muito pelo contrário, acho que rola um debate legal sobre o que aconteceu nessa segunda temporada e porque, na minha opinião, existem coisas inconsistentes demais pra dizer que é uma série boa ou um livro bom, porque eu também não gostei muito do segundo livro. E, assim, vocês sabem que eu não gosto de falar de coisas que eu não gostei, porque eu acho que a gente perde muito tempo e energia falando sobre essas coisas. Mas, assim, não foi um livro que eu odiei e sim que eu achei algumas falhas muito assustadoras pra comparar, assim, com o primeiro livro da série, né? Então, por isso que eu quis falar também aqui pra vocês, justamente porque a escrita continua muito boa, mas o desenvolvimento, a história, tudo, me incomodou muito. E me incomodou tanto quanto na série. Ai, meu Deus, bora. Vamos lá, então, já fazer um apanhadão aqui das coisas. E já pra avisar vocês, obviamente, terão spoilers, porque eu falarei, eu farei, né, na verdade, um comparativo da série e do livro. Então, eu, eventualmente, falarei spoilers. Se você não assistiu ainda, não gosta de spoilers, não recomendo que você assista esse vídeo. E sim, agora podemos continuar. Como vocês já veem no início dessa segunda temporada, o Joe, de fato, se muda para a Califórnia, pra Los Angeles. Ele sai, né, deixando aquele rastro de pessoas que ele matou lá em Nova York e se muda pra Los Angeles. Só que já começam aí as diferenças do livro e da série. Vocês viram que a Candace apareceu no final da primeira temporada e eu acho que eu cheguei a comentar que... Eu não lembro se eu comentei ou se eu deixei fixado nos comentários, né, do vídeo pra não falar spoiler em vídeo. Mas a Candace, ela morreu no primeiro livro. Ela morreu, tipo, morreu, morreu mesmo. Não existe uma abertura, não deixou nada de ponta solta. A autora não deixou isso. A Candace está morta. Então, quando ela aparece na série, dando esse gancho pra segunda temporada, né, que dá a entender que vai ter mais sobre a personagem dela, eu fiquei muito curiosa, porque, na minha opinião, a Candace era uma personagem com muito potencial. Principalmente um potencial pra bater de frente com o Joe e não ser essa coisa meio unilateral, que só ele se dá bem, só ele consegue as coisas, só ele sabe de tudo. Ele consegue matar quem ele quer, o creme perfeito é sempre feito por ele, porque, né, ele sai de boas, ele nunca paga por nada e isso começa a tornar, obviamente, a narrativa cansativa, porque é chato pra cacete, né? Não que, ó, meu Deus do céu, a gente precisa também entender que essas coisas acontecem. A gente já entendeu. O livro inteiro, o primeiro livro, é sobre como esses stalkers são psicopatas e são extremamente perigosos. Enfim, o que me fez assistir a segunda temporada foi unicamente o fato desse gancho da Candace aparecer, né, porque a gente não tem isso no livro, não teria também no segundo livro, não faria o mínimo sentido se ela voltasse dos mortos. Então eu fiquei com essa esperança de assistir ali na segunda temporada. O que foi, assim, uma esperança que eu não deveria ter depositado na série, foi culpa totalmente minha, sim. E também um pouco da série, por ter colocado, né, a última cena, a Candace aparecendo na primeira temporada. Então a gente já fica, né, naquele surto, tipo, putz, ela vai ser muito participativa na segunda. E, bom, não vamos dizer que ela não foi, né, mas não do jeito que eu queria. Se vocês estão ouvindo uma batida, por favor, ignorem, em nome de Jesus, que vocês sabem que o meu vizinho, ele escuta eu começar a gravar e ele começa a bater. Até agora ele não tinha batido, por isso que eu resolvi gravar agora. Mas, enfim, né, continuando. A série, ela dá a entender que o Joe foi pra Califórnia porque ele queria se livrar daquele passado, sendo o Joe Goldberg em Nova York, né, que ele já tinha matado quatro pessoas. Então, é um grande histórico já de um serial killer. E como a Becky já tava morta, e só pra lembrar, não existiu livro da Becky, não existiu nada disso, de ela ter deixado. Então, isso não existe, só existe na série, tá? Aí ele pensou, vou recomeçar minha vida em Los Angeles, né, e foi por isso que ele foi pra lá na série. Porém, no livro, ele foi pra Los Angeles porque uma mulher chamada Amy Adam, que ele se relacionou depois da Becky e antes da Love, ela era um pouco, assim, manipuladora. Não tanto quanto ele, mas ela jogava muito com as palavras, ela tinha uma lábia boa, e nesse relacionamento ela conseguiu fazer o Joe de trouxa. Então, ela pegou alguns livros raros dele, né, meio que roubou, e levou com ela para Los Angeles. E aí, por isso que o Joe resolve se mudar, ir atrás dela e se vingar dela, porque ele tá puto da vida, já que ele dá muito valor a esses livros, né? A gente sabe o quão intelectual ele é. E aí, tudo começa no segundo livro. Eu achei muito melhor esse motivo do Joe ter ido pra lá, até porque na segunda temporada da série, eles colocam como ele tendo uma nova identidade, na verdade, uma identidade que ele roubou de um cara chamado Will, Brett, sei lá o quê, esse cara, ele não existe no livro, tá? Ele só existe na série, e no livro o Joe não muda de nome, ele continua com o nome Joe Goldberg. E é por causa, justamente, dele ter continuado com o próprio nome, que o cerco dele começa a se fechar. E é isso que torna a narrativa do livro minimamente interessante, porque a gente começa a perceber que a polícia de Nova York, obviamente, não vai deixar, né, aqueles crimes todos sem solução. Então, o Joe, no livro, ele tá desesperado com aquele pote de xixi, que eu não posso lembrar disso, que ele deixou na casa da Peach, que é uma cena de crime, né, que ele deixou lá no meio da cena do crime. E ele fica desesperado com isso, e o tempo inteiro ele tá com isso martelando na cabeça, o que não acontece na série. Na série, ele tá assim, de boaça, trocou de nome, continua com a mesma cara, só trocou de nome e manteve um cara lá de refém na gaiola, que nem existiu isso, como eu falei pra vocês, esse cara não existe. E aí, seguiu a vida. E na série, a Amy Adam é, na verdade, a Candace, né, e ela colocou esse nome pra não ser identificada como Candace, e sim, pra buscar vingança contra o Joe. Sendo que no livro é totalmente o contrário, e na verdade nem o contrário, porque a Candace tá morta, e o Joe que quer se vingar da Amy Adam, e não o contrário. Mas, bom, vamos seguir essa narrativa, né, já apresentando aí várias divergências até o momento. Então, quando eu fui percebendo tanta diferença, eu fui vendo, sim, que a autora tá tomando um novo rumo na série. Eu digo a autora porque, se eu não me engano, ela é roteirista também, ou produtora da série, ela tá envolvida ali na produção, então ela sabe muito bem, né, o que que ela tá fazendo. E, provavelmente, o terceiro livro vai também seguir outra coisa, assim, nada a ver com o que seguiu desde o primeiro. Sabe, eles tão indo por outro caminho, que não me agrada, né, pessoalmente falando, óbvio. Mas, eu entendo até eles fazerem isso, porque, enfim, querem vender a série também, e querem que continue o mais longo possível. Mas, na minha opinião, é uma série pra, no máximo, assim, duas temporadas estourando. Já deu pra ver que nem duas temporadas, às vezes, dá pra fazer com uma narrativa consistente para mim. Sobre os personagens coadjuvantes, né, que vão aparecendo durante a trama, de fato, existe um Forty, um Henderson, a Delilah, a Love, o Calvin também existe, mas eles são diferentes da série. Na verdade, no livro, os pais da Love e do Forty, eles têm, sim, essa confeitaria, né, mas a Love não trabalha lá, ela, na verdade, é atriz. E por isso, justamente, que tem algo, uma presença, assim, né, tão forte, disso do Forty ser roteirista e ter adaptado, né, aquela história que ele tem, e também essa história na série que ele tenta adaptar e fazer o roteiro e tal. E isso, na série, ficou, assim, pra mim, péssimo. Foi muito mal construído, porque, do nada, começaram nesse surto de roteiro, e aí o John não sabia nem o que tava fazendo lá, tava ajudando, beleza, mas ele não queria fazer aquilo e foi jogado pra gente. Aí a menina, a Ellie lá, que é a irmã da Delilah, primeiro, ela nem existe no livro, ela foi colocada na série também pra ser a mesma coisa que fizeram com o Paco. Colocaram uma pessoa com que o Joe tivesse, assim, uma certa empatia, vamos dizer, né, porque não é empatia o nome disso, tá? É uma pessoa que ele usa como se fosse um alívio pra ele se sentir menos psicopata e mais humano. Ele continua sendo um psicopata, ele continua sendo um criminoso assassino-stalker, mas ele acha que porque ele tem vontade de cuidar da Ellie, porque ele se identifica com ela, ele tem uma certa empatia. Não, isso não é empatia. Isso é ele procurando, de todas as formas, se tornar uma pessoa boa. E isso é bem presente até na série, porque existe um certo momento que ele fala que o Milo, que é, na série, né, um cara que começa a namorar a Love, ali, tem um affair com a Love, ele se aproveita dela porque ela tá vulnerável, já que ela tinha terminado com o Joe, etc. Sendo que ele faz a mesma coisa com a Delilah, que tinha acabado de ser assediada, né, sexualmente por um cara que era um babaca na série, que é o Henderson. Ele também é um babaca no livro, mas na série ficou até um pouco mais. E ele faz a mesma coisa, ele julga uma pessoa e exatamente o que ele faz. Só que quando ele julga, ele se sente muito mais poderoso pra ele também fazer aquilo, porque ele pensa que é normal. E na cabeça doente dele que a pessoa tá fazendo isso, se aproveitando de vulnerabilidades uma da outra, sendo que ele que é a pessoa que faz isso. Então, não necessariamente os outros estão fazendo. Ele tenta forçar que os outros estejam fazendo isso justamente pra ter um respaldo dos próprios sentimentos e das próprias ações dele. Mas voltando ali pros personagens, o Forte, no livro... Não, vocês não estão entendendo, gente. Ele não é, assim, insuportável e tal. Ele é intragável no livro. Eu entendo, sim, que existe aquela construção de que a gente precisa achar o Joe mais humano, então por isso os outros personagens ficam sendo mais chatos, né? É natural que isso seja uma constante no livro, principalmente se for narrado por ele. Se tiver aquela coisa entre segunda pessoa, primeira pessoa que foi alternando no primeiro livro. Mas nesse livro, no Corpos Ocultos, eu não... Gente, chegava nas cenas do Forte, eu não conseguia ler. Eu tinha vontade de pular as cenas dele no Kindle, tipo, ficar ali desesperada, pulando as páginas, que eu não aguentava. Eu não aguentava. Ele é insuportável num nível que é intragável. Tipo, eu não sei pra que fazer um personagem tão insuportável sem motivo. Não tem motivo pra ele ser daquele jeito, sabe? Eu entendi que tentam colocar na série um background até interessante pra ele. E na série, ele é muito mais legal do que no livro. Vocês não têm ideia, mas é muito mais legal, assim. Nem se compara. E a Love, na série, ela é bem parecida com o que é a Love também no livro. Eu achei isso... Acho que a coisa mais parecida que teve, no geral, assim, é a personalidade da Love. Mas, ao mesmo tempo, me incomodei demais com o final que deram pra personagem na série. Ai, meu Deus do céu, pra que inventar tanta coisa, sabe? Eu vou falar disso daqui a pouco. Seguindo nos personagens, o Calvin, ele é um cara que, na série, ele trabalha ali com o Joe e tal. Então, eventualmente, no livro, eles trabalham juntos também. Mas, primeiro de tudo, o Joe não trabalha na confeitaria que os pais da Love têm. Ele trabalha numa livraria que é ali perto e o Calvin também trabalha lá. E, inclusive, os dois dividem o apartamento. Então, eles são, assim, bem próximos porque o Joe meio que recorreu a ele. Foi a primeira pessoa que ele conversou lá, que formou um certo laço, um vínculo. Então, ele conversa até algumas coisas com o Calvin, que isso não existe também na série. Não quiseram colocar isso justamente porque o Joe já começa trabalhando na confeitaria. E a Delilah realmente existe. Ela é vizinha, assim, do Joe. E tem esse lance dela com o Henderson. Isso ficou até bem parecido. E, de certa forma, sabe? Ela, de fato, morre no livro, tanto quanto na série. Só que é óbvio que quem mata ela é o Joe. Não é a Love. Eu achei ridículo terem colocado a Love, a pessoa que mata ela na série. E já vou explicar o porquê, quando eu fizer a conclusão ali da personagem da Love. O primeiro livro, ele é muito fascinante em termos de escrita e de história. Porque a gente continua preso nele. Eu dei, acho que, quatro estrelas ou três estrelas e meia justamente por conta dessa escrita da autora. É incrível. A escrita dela é muito boa. Eu gostei também da escrita do segundo livro. Só que eu só gostei disso. Eu não gostei de mais nada. Os personagens, no primeiro livro, eles estão ali por um motivo. Eles são personagens que têm suas falhas, têm seus defeitos. Mas a gente entende por que que eles estão ali. Por que que eles estão inseridos nessa narrativa. Isso não acontece no segundo livro. Porque os personagens estão simplesmente jogados lá. São personagens chatos que não têm propósito de estarem ali. Eu não entendi por que que a série colocou a Amy e Adam como a Candace. Porque eu achei, assim, que eles iam fazer uma puta reviravolta. Que iam dar um gás a mais na história. Que eu queria que tivesse, pelo menos no primeiro livro, com a Candace sobrevivendo de alguma forma, sabe? Que não fosse esse o destino dela. Porque ela parecia uma pessoa afrontosa. Só que não aconteceu no livro. Então, quando teve o gancho dela no final da primeira temporada da série. Eu pensei, putz, eles vão fazer o que eu queria que tivesse feito, sabe? Que é explorar melhor o personagem da Candace. Só que não, sabe? Ela tem um final patético na série. E quem matar ela também é a Love. O que não faz nenhum sentido. Porque a Love, por mais que ela seja uma personagem que tenha também seus defeitos. Tenha suas qualidades. Ela não é como o Joe, sabe? Eles tentaram igualar os dois. E isso é o que me deixou muito puta com tudo, sabe? Com... Eu fiquei muito irritada quando colocaram a Love de assassina também. Porque, ok, poderia ser uma saída pra terem colocado ela assim. Pra ter mais pano pra história, etc. Só que não faz o mínimo sentido. Porque o legal do final do segundo livro. Que é, assim, a única coisa que é boa além da escrita. É que a Love, de fato, está grávida do Joe. E ela perdoa ele pelas mortes que ele provocou. Que ele, na verdade, cometeu. Então, é muito interessante a gente ler sobre isso. Porque isso vai explorar a vulnerabilidade de uma mulher que está sob os olhos de um stalker psicopata. Teria muito mais história pra abordar. E, na minha opinião, uma terceira temporada sobre esse tipo de relacionamento. Com ela sendo totalmente subjugada por ele. E sendo mantida sob controle dele. Mas, pelo menos, tentando achar uma saída. Porque ficaria insuportável uma temporada também que o Joe consegue fazer tudo o que ele quer. Além dessas primeiras e das segundas que já foram demais, assim, pra mim. Seria muito mais legal. E, tipo, isso manteria, pelo menos, a minha atenção focada. Porque é algo muito mais legal de se explorar. Uma mulher que está ali sob os olhos de um stalker. Isso acontece muito. Muitas mulheres vivem uma relação doméstica extremamente complicada e abusiva por causa desses parceiros. E é algo extremamente legal de se abordar. Porque é bom pra alertar as pessoas que vivem isso. Só que... Não quiseram explorar isso na série. E o que é que fizeram? Igualaram a Love ao Joe. O que foi, pra mim, ridículo. Assim, olha... Nossa, ridículo num nível que eu não consigo. Eu não sei quem tomou essa decisão. Não sei por que fizeram isso. Mas, pra mim, foi péssimo. E eu entendi que, na série, eles tentavam cada vez mais humanizar o Joe. Só que não era necessário colocar um Paco número 2, que é a irmã da Delilah. A personagem, inclusive, é ótima. Adorei a Ellie, mas não fez nenhum sentido ela ter sido colocada nessa situação, sabe? De, tipo, assim, um escape do Joe. A pessoa que o Joe olha e pensa, Oh, meu Deus, eu quero protegê-la. Como ele pensava com o Paco. E aí, a pessoa que faz ele lembrar da primeira infância dele. Porque o telespectador já conhecia a primeira infância dele. Então, o telespectador sabendo disso, não precisa ter o tempo inteiro alguém pra lembrar ele disso. Porque ele mesmo já vai lembrar disso. Isso pautou a vida dele inteira. O pai dele foi a primeira pessoa que ele matou. Então, isso foi o gatilho pra ele se tornar quem ele se tornou. Foi aquela situação, aquela primeira infância que tornou ele quem ele era. Ele não nasceu assim. Então, é óbvio que a gente vai lembrar disso quando a gente tá julgando um personagem como o Joe. que é extremamente complexo e cheio de vertentes que ligam ele à psicopatia, ao stalking. Mas a gente sabe que ele não nasceu assim. Não tem porque colocar personagens que vão encher tanta linguiça assim na série. Como o Paco foi, como a Ellie foi também totalmente desnecessário. O Henderson, de fato, é um babaca. Ele morre, mas ele morre de overdose, né? O Joe mata ele. E não é como mostra na série. E eu acho muito mais legal ele ter morrido de overdose, porque tem muito mais a ver. E, de fato, o policial que existe na série, que fica desconfiando do Joe, realmente existe. Só que, no livro... Isso eu até agradeci por não ser igual ao livro. No livro, ele leva o policial pra porra do México, gente, pra matar ele. Então, assim, ó. O livro, ele dá muitas voltas, muitas voltas. Eu não tava aguentando mais enquanto eu tava lendo. Eu realmente não gostei. Eu não li a versão traduzida, que chama Corpos Ocultos. Eu li Hide and Bodies. Comprei no Kindle. E o e-book tava bem baratinho quando eu comprei. Eu não sei se ainda tá em promoção. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo. Tanto o link pra comprar o e-book em inglês, e o livro traduzido, né, físico em português, e também o e-book traduzido. Tudo eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu lembrei de mais uma coisa que foi... Que eu nem botei no roteiro, mas que foi quando a Love tá se abrindo lá pro Joe na série, e daí ela conta que ela matou a babá do Forty, porque ela via que a babá era estranha, enfim, tinha comportamentos estranhos, blá, blá, blá. Isso não aconteceu, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eles tentam igualar a Love ao Joe, só que isso não acontece, porque a única coisa que a Love fala pro Joe no livro é que o Forty matou um cachorrinho, um filhote. E isso realmente acontece, ela desabafa sobre isso, mas é só. A única coisa estranha que tem acerca da família é isso, além de que eles são realmente muito poderosos, muito ricos, e eles conseguem livrar a barra de qualquer um. O Forty é um babaca, mas assim, um babaca de marca maior, ele é insuportável no livro. E o Joe no livro, mas não aguenta nem ficar perto dele, sabe? Não aguenta a existência dele. E isso não é abordado na série como é abordado no livro, de jeito nenhum. Eu achei que ficaria mais legal também se abordassem, não aconteceu. O Milo também existe, né, no livro, só que ele não é um amigo do ex-marido da Love, e na verdade esse ex-marido dela nem existe no livro, tá? Inclusive, quando ele apareceu na série, eu achei que ele era o Milo, que iam colocar o Milo como um cara que já morreu. Mas enfim, ele não é isso. Se eu não me engano, o Milo no livro, ele também, ele escreve peças também. Enfim, ele é amigo já de longa data dos Queen, e inclusive ele é muito próximo do Forty. O Forty ama ele, venera ele, porque enfim, é interesseiro, né? E na série o Forty não suporta ele, porque ele torce pra Love e pelo Joe, e não pela felicidade da Love com o Milo. O Milo é babaca também no livro, só que fizeram ele na série ser mais um personagem que encheu linguiça, sabe? Então assim, eu não entendo sinceramente o porquê que quiseram tanto acabar com a vontade que eu tinha de ver qualquer mínima continuação dessa história toda. A autora já confirmou que vai sair um terceiro livro, eu não vou ler, gente, sério, eu não tô com vontade de ler, eu não fiquei empolgada pra continuar lendo essa história, e eu acho que vai ser perda de tempo pra mim, e eu também não quero ler só pra fazer um vídeo depois, falando que eu não gostei, etc. Talvez eu leia num futuro, e se acontecer de eu ler e eu não gostar, eu não vou falar sobre ele, eu só vou falar se eu realmente gostar. E eu também não vou assistir a terceira temporada. Sim, tem um gancho lá no final, quando o Joe... Ah, tem mais isso, eu até esqueci. O Joe, no livro, ele é preso, tá, gente? A Love, ela vai até Nova York, ela pega o plot de Gigi dele, né, que tava lá contaminado, obviamente, na cena do crime, e ela livra a barra dele, mas ele sim é preso. Isso fica meio que como uma... uma penitência bem nada a ver, na real, porque a gente queria que ele fosse preso, preso, mas como ele tá com a Love e os Queens são muito poderosos, ele não vai ficar o tempo que ele deveria ficar na prisão, o que é até bem parecido com a realidade, porque a justiça, ela é muito boa pra quem tem dinheiro. Pra quem não tem, a justiça nem tem esse nome, na verdade. Enfim, o final da série é quase, assim, surreal, sabe? Vira um final Felizes para Sempre, onde o Joe vai morar com a Love, ela tá com o barrigão, eles estão felizes, se mudando, né, aquela coisa toda de bairro. Nossa, o Joe vai recomeçar a vida dele, que, inclusive... Ai, meu Deus, eu não consigo lidar com esse tipo de final, sabe? Porque não é uma história, ai, fofinha, legal, de romance, etc. Não é uma história sobre isso, não era pra ser, pelo menos. E meio que se tornou, nesse final da segunda temporada. E aí, ele pega e olha ali, pela frestinha que tem da cerca, ele olha e ele vê a vizinha, lendo o livro, e ele fala, ai, olá, vizinha. E aí acaba, pra deixar as pessoas, oh, meu Deus do céu, vai tudo de novo, estou empolgada. Pra mim, foi efeito contrário. Quando eu vi essa cena, eu revirei meu olho até o cerebelo, e eu falei, nossa, que saco. Sabe, pra quê? Pra quê estragar tanto uma história? Me explica, por favor. Carolyn Katniss, conte comigo pra tudo, sua escrita é maravilhosa, eu gosto muito da ideia do primeiro livro, gostei demais do primeiro livro, o segundo livro, não gostei, infelizmente, mas eu realmente quero ler outras histórias da autora. Espero que logo acabe essa série aí de You, e ela parta pra outras histórias, porque ela realmente é muito talentosa, só que não rolou pra mim. Nem o segundo livro, nem a segunda temporada da série, vocês vão me perguntar nos comentários, mas você preferiu o segundo livro ou a segunda temporada? Não sei, gente. Eu não consigo definir qual que eu gostei mais entre esses dois. E na verdade, é nem que eu gostei mais, é qual que eu desgostei menos. Essa é a real. Eu acho que eu ainda preferi o livro, porque eu não gostei de nada do que fizeram na série, e o livro, pelo menos, tem um final que me agrada, que é o da Love, perdoando ele, simplesmente isso, e não cometendo as mesmas coisas que ele. Eu achei ridículo isso, eu não posso lembrar. Eu não posso lembrar disso. Enfim, esse é o meu vídeo, gente. Eu espero que vocês entendam que essa é só a minha opinião. Não me cancelem, Bel Rodrigues cancelar da manhã. Não me cancelem, tá, gente? Eu, inclusive, recomendo que você vá, assista, tire suas próprias conclusões, e volte aqui pra gente debater. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu sei que tem muito fã dessa série, tem muita gente que é obcecada pela série e tal. Não foi meu caso com essa segunda temporada e o segundo livro, mas eu sei que vocês gostam também, que tem gente aí que vai assistir, que gosta e que discorda de mim. É a vida. Vejo vocês no vídeo que vem. Não se esqueçam que as minhas redes sociais estão aqui embaixo, inclusive o grupo do Discord, que eu tô sempre lá, todo dia eu tô lá. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.